Organização Popular de Mulher Timor, Halao Reunião Conselho Coordenador Nacional e a Salão Comitê Central Freitlin. Organização Popular de Mulher Timor, OPMT, Halao Reunião Conselho Coordenador. Reunião Conselho, Halao e a Comitê Central Freitlin, Comorodili, e a Sábado Semana Coto. Secretária Zeral OPMT, Florentina Schmidt, Ratedenkatek, Reunião Conselho, Halao Reunião Conselho, Halao Reunião Conselho, Halao Reunião Conselho, Halao Reunião, Halao Reunião Conselho, Halao Reunião Conselho. O objetivo é cumprir o Estatuto OPMT, Halao Reunião Conselho, Halao Reunião Conselho. o coordenador. Segundo objetivo reunião da Né, a tu haré aprova plano atividade o PMT Nian Batinan e Dané. E tu tatei na Katak, agora tamalai retina em 2024, a atividade o PMT Nian Barakliu, a mihalo foi apoio para partido. E então, a miharé Katak, precisa dunik a tu elabora plano atividade de curto prazo, a rússi a agosto até dezembro, a tu haré atividade no PMT Nian. Aprova resolução ruma, porque se compara reunião do conselho coordenador e te hará o perbandinganca e te hará a referência mosane sambe, comitê central partido do Fretilin Nian. Então, o objetivo e da selo, a miha aprova a resolução do PMT Nian e a resolução Sirene Bema, a mihanou em katak pertinente. Por exemplo, a miharé a comissão organizadora baça cinquenta anos. Tinanou em mai, o PMT completona cinquenta anos e na existência. A partir do histórico partido do Fretilin, a mihanou na minha resolução, a miha é membro do comitê central da prova e o CPN da nomeia. E na mosa, o PMT ou em reunião do conselho coordenador para a tu haré comissão organizadora baça cinquenta anos do PMT Nian. Porque depois do Fretilin número um, tu ir queres o PMT. O PMT na existência, Lacoto, a rua que era em mil novecententa e quatro, setenta e cinco. Estou aqui a base de apoio, base de apoio Rá, em mil nove, a minha filha rica de Maivila. A minha continua a rei de clandestina, o PMT Rari e a nível municipais e grupos que coincidem. E o PMT, o o CUNAN, a Teto noventa e nove. E dois mil e um, reorganiza, reorganiza e conferência o PMT Nian, Tina Lima da Laída. Agora, a miha está a manabá, quarta conferência, mas com o relatório entrega para a camarada adjunta do Zé Reis, para partido. E, Tina, dois mil e atleta e reunião do Conselho Coronado de Dané. Há um participante do CNN, do município de Sanulo, Balotambadoc e Cimay. E membros efetivos do CNB e a Direito Bavota. E a Direito Bavota seremos uma marca presença. E membros antigas do PMT seremos conselheiras do Instituto de Estrutura Conselheira de Sira para continuar a fornecer o PMT. E a reunião do Nian, o Hino da Idade, todo dia até o Rokraig, até cinco e meia, tarde, lho. E nós estamos com a camarada da Sira, a gente tem seis filas de estado no município para atuar as atividades bem-bem. Entretanto, o participante é a reunião do Conselho Coronado de Maixos e do de Sanulo, não é membros efetivos do CNB e a Direito Bavota, membros antigas do PMT, não conselheiras do PMT nian, até o apoio da atividades do PMT nian. E aqui para cobertura radio televisão mobile.